Se for falar de funk vai ter que lembrar de nós Aqui é o Mano Fácil e é Miscito na voz Represento as antigas e eu a nova geração Baile funk em Pernambuco, isso sim é tradição Mas o funk mobiliza a todas as comunidades Aqui é todas quebradas, tem funkeiro de verdade No asfalto, nas vielas, baile funk no morrão Todos bom e reunido pra curtir o pancadão Se é pra mandar na hora, vem com nós caixa a piscita Com ele que Pernambuco é aquele dos cinquenta E seu cantal deixa passar, é melhor sair da frente Vem curtir com nós o baile, vem fechar nossa corrente Se for falar de funk vai ter que lembrar de nós Aqui é o Mano Fácil e é Miscito na voz Represento as antigas e eu a nova geração Baile funk em Pernambuco, isso sim é tradição Somos o funk e equipe, invade na sua mente O batidão esticante, só isso é a ponta Agora, agora o baile é da paz Ao prajar tá no salão Vários manos das antigas, só funkeiro sangue bom Pois a nossa história antiga, quem viveu prevaleceu Liberdade pros trancados, esteja e faz tentar com Deus Se for falar de funk vai ter que lembrar de nós Aqui é o Mano Fácil e é Miscito na voz Represento as antigas e eu a nova geração Baile funk em Pernambuco, isso sim é tradição Se for falar de funk vai ter que lembrar de nós Aqui é o Mano Fácil e é Miscito na voz Represento as antigas e eu a nova geração Baile funk em Pernambuco, isso sim é tradição Marungo até mais de cem, eu só vou dizer que se enquete O nome dos bichadão, do Eroba um aguento Deixa passar, deixa passar Galera de Paulista, demorou nós de morrar Oi esse é o DJ Gaiato, em Recife tá tocando